Deixa o forgar ser feliz, tá do jeito que eu quis e o tango nesse pique Chama as bandida pro rolé, pô gente sem mulher é balada sem whisky E CCB é ironete é IR, os cachorros é funindo azada Na rua dos bicos, eu te dou de jeito, porque é o gris e ele se incomoda Então vem, vem, vem quem tá abastecido, chama os passos e vamos pra baixada Eu tô aqui só gozando, gastando o forgar, não tentando ir mais nada Fala pra mim se não tava assim, que precisa melhorar Quanto mais dinheiro tu tem, mais ousadia aspirante dá O que você me pede eu dou, uma legada te deixa contente Vou colocar ouro nos dentes, e a voz da tarada vem pra gente Sei que não é certo, mas eu vou clonar, não entro na tua conta e faço a rapa Tem carro, tem moto, apartamento, a conta esvazia e tu não entendi nada Não é apologia, não tô te amando, faço o que eu faço pra viver fogando Tem bruxo e o dia de rádio e a bercombe, e as mercenárias ficam só furando Tem o que vier, nóis tá aí pra isso, destaque no baile e o bolso do fado Mas se o dinheiro entrar na reserva Caralho, moleque! Nóis vai sacar do cartão clonado Já tô na fase, vem com nóis, forgar, ser feliz e eu tenta Dinheiro vai, dinheiro vem, fica tudo na terra, então vamos gastar Já tô na fase, vem com nóis, forgar, ser feliz e eu tenta Dinheiro vai, dinheiro vem, fica tudo na terra, então vamos gastar Já tô na fase, vem com nóis, forgar, ser feliz e eu tenta E aí capela, fica tudo na terra, então vamos gastar Raça, raça, sessizica, funk.net, que respira em acidente Anderson Sávio e MK, tá fechadão aí moleque